Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Ministério do Planejamento informou nesta segunda-feira que o governo baixou novamente a previsão para o salário mínimo de 2018, passando de R$ 969 para R$ 965. A estimativa consta na mensagem modificativa da proposta de orçamento de 2018, que ainda será enviada ao Congresso Nacional. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937. Veja mais em g1.globo.com. Quatro homens fortemente armados renderam um motorista de um ônibus de turismo por volta das duas horas desta terça-feira, na BR-290 em Minas do Leão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os criminosos levaram um ônibus às margens da rodovia, em uma região conhecida como Horto, e roubaram os pertences dos passageiros. No ônibus estavam 43 passageiros que saíram da Argentina rumo a Camboriú. Eles registraram ocorrência na Polícia Civil. Veja mais em correiodopovo.com. Pelo segundo mês consecutivo, o Executivo do Rio Grande do Sul pagará primeiro os salários dos servidores, que ganham até R$ 2.000. Após o parcelamento de valores realizados desde fevereiro de 2016, a partir deste mês de outubro, o governo já havia decidido escalonar os pagamentos, ao invés de dividi-los ao longo do mês. Os valores foram depositados no início desta terça-feira. Veja mais em acusticafm.com. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com.